Olá, Votuporanga, eu sou Alexandre Oliveira e hoje nós estamos aqui na sua cidade para te trazer uma oportunidade gigantesca. Em parceria com a Construtora União, a For Casa traz para vocês 125 casas com entrada zero ou possibilidade de entrada zero. Tudo isso a partir de R$ 1.500 como renda. Se você tem essa renda ou quer comprar sua casa própria, essa é a sua oportunidade. Estamos aguardando você na Oiapoque 3910 Vila Marim. Construtora União, você sonha, nós realizamos.